São Paulo tá quente, de onde cê vem? Sou da selva de pedra, sou do Rio também CNSP, CNRJ, nos chapitáquera A hora é agora, se a paz não veio Os cash que importa, pegada de King Kong Chegue com os pés na porta, enquanto tu reclama Na vida a gente goza, no baile desce vodka Desce, desce gostosa Estilo malandro do Brooklyn, tô de Adidas Estilo malandro da norte pegando mina Esse é o estilo da norte de fazer rima Tô esquentando, tô chapando, é a tequila Sexta e domingo na tremissão, barilove Matar uma dose de uísque com dois gole Eu tenho os tragos, fiz a rima, salve Bob Eu tô rimando, brincando e tem nego em choque Então é hora de jogar, e com os melhores pode pá Eu quero gring em Minas no melhor lugar Em chapa eu quero a minha bota em granada Eu quero o brilho das prata com champanhe na saça E se é hora de jogar, eu tô no jogo e tenho ficha pra postar No começo eu posso até me cansar, mas no final vou brigar com meus champa e com as gata Ok, então agora é pra jogar Fazer umas rimas pra esses caras chapar Deixar essas mina aí louca pra me dar Felicidade é que tem preço, eu tô afim de pagar Eu sou explícito, eu falo de buceta Meu rap é coisa boa, também é muita treta Tá ligado? E eu sou da malandragem É a malandragem, toca o meu som na nave Eu tiro onda na rima porque eu tenho dom Cê tira onda com as mina, elas gostam do som Batida do nefasto, nos palante arregaço É choque, se vem contra, se tá junto, tira onda Cê vai gritar o nome da banca Cê vai querer colar com a banca Me deixa rico, mexe a bunda no meu som, balança Cê fica rico no baile, vou te falar Então é hora de jogar, e com os melhores pode pá Eu quero grito em Minas no melhor lugar Em Chapa eu quero a minha bota em Granada Eu quero o brilho das prata com champanhe na sarça E se é hora de jogar, eu tô no jogo e tenho ficha pra postar No começo eu posso até me cansar Mas no final vou brindar com meus chapa e com as gata Cê tá ligado É farsa Isso é clássico, porra Yeah Eu falo assim, malandro Isso é clássico de correria Eu disse clássico Qual é isso? Eu vou testar a realidade Check if there's a weak spot Clinging to insanity Hopes the world will ease up Try and make it look like it's all summer getting better Cause I know how to play it pretty good Against the measure Everyone